Acabei de chegar em casa agora, tomei um banho, depois assisti a partida entre o Flamengo e Fluminense 3x1 para o Tricolor. Tô aqui em casa, família, descansando, esfriando a cabeça, porque não foi um jogo legal não, não foi um jogo legal não. Era pra ser um jogo bacana, o Flamengo começou jogando bem, fez um primeiro tempo melhor, mas mais uma vez parece que esqueceu o que é jogar, esqueceu os fundamentos. E Renato Gaúcho, não tô conseguindo entender mais nada, Renato Portalupe Gaúcho. Quem tá como técnico ainda é o Sene, que não tá fazendo mais as modificações. Não tô entendendo mais nada, não tô entendendo mais nada. A torcida revoltada, muito revoltada. Vocês vão ver amanhã o vídeo, né, que eu vou postar de tudo que aconteceu no jogo, né, e infelizmente a gente vai dormir de cabeça quente, cabeça cheia, de um jogo que o Flamengo não perdeu para o Fluminense. Eu não falo isso em desmérito nenhum ao Tricolor. Eu falo que o Flamengo perdeu pra ele mesmo, pelos erros básicos, ele entregou as bolas. O Fluminense, no primeiro gol, nem sequer tinha chutado ao gol. Só tinha ido uma vez, perto da pequena área do Flamengo. O Flamengo sufocava. E não foi contra-ataque, não. Foi uma jogada normal. O Flamengo totalmente desmantelado na defesa. Totalmente desmantelado. Jogadores que eu não sei o que tá acontecendo. Ah, vão falar que cansasse, que é isso, aquilo, outro. Mas olha o Vitinho, entrou, não conseguiu render tanto, mas foi um dos melhores, se brincar, o melhor jogador da partida. Junto com o Michael, correndo, brigando pelas bolas, entrando a driblar. Já em compensação aos outros, uma pseudo-vontade, um lampejo ali, o outro acolá. É, é o segundo jogo consecutivo de um Flamengo irreconhecível. O que de fato está acontecendo? Vai se usar novamente a desculpa de que não tem tempo de treinar, que eles estão cansados? Essa desculpa não cola mais. Não cola mais. E assim, a gente vai ficando por aqui com o Flamengo 1, Fluminense 3. Saudações, Jogos Negros.